Vida é... 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 Como se fosse ponta de faca Que habitasse em meio cristal Coragem é força pra sair da desgraça Que não abandonou Não se abandona não Como se fosse ponta de faca Que habitasse em meio cristal Coragem é força pra sair da desgraça Purificando essas lágrimas de sal De sal Lágrimas de sal De sal Música 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 Música